Deixa eu ver se foi... Aí, foi, porra, caralho E aí É só publicar aqui agora no iAge E aí E aí Obrigado. Pronto, bora. Pronto, bora. Pronto, bora. Pronto, bora. Pronto, bora. Pronto, bora. Pera, bora. Que queira precisar não, mob dar dano não. Estão me dando 40 de dano 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 E aí 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 72k Pitã vai vindo Bate nos guarda primeiro E aí E aí E aí E aí A experiência agora faz tempo 222k caralho E aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?